Meu cara, ele tá me vendo muito bem, né? Oi, estamos aqui na Pizza Hut pra aproveitar uma promoção de 5 dólares, que tá difícil de sair, mas... Mas vai sair. Não pode comer aqui. É, não... Paga mais dois. E se a gente pagar mais dois dólares em cada pizza, sai mais caro que uma das três pizzas. E quantos mil hoje que a gente vai economizar com esses dois dólares que a gente vai economizar? Mas eu só tô vindo hoje aqui, vou desabafar pra vocês. Desabafar. E hoje eu tô na minha vida. Graças a Deus. Graças a vocês. Aê! Sem a gente eles não seriam nada. Seria isso, seria mais pobre. Seria alguém mais pobre, né? Comendo pior. Então tá, então a gente volta quando as pizzas estiverem prontas. Então a gente volta no episódio comendo as pizzas em casa. Depois do intervalo a gente já volta lá em casa comendo a pizza. Aguardo. Dá tchau. Tchau. Dá tchau também. Tchau, tchau. 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 Obrigado.